Música Foi com os pés bem assentos na Terra que Rodrigo da Costa começou a dar os primeiros passos naquela que viria a ser a sua carreira profissional. Aos 47 anos, lidera há cerca de 4 a Agência da União Europeia para o Programa Espacial, sediada em Praga. A trajetória até tão importante de cargo começou em Chaves, no ensino secundário, e mais tarde no Instituto Superior Técnico em Lisboa, onde estudou a Engenharia Aeroespacial. Na altura era um curso novo, eu entrei na Universidade em 94, era um curso novo, tinha 2 ou 3 anos. Mas principalmente o que me atraiu na Engenharia Aeroespacial, francamente, foi que era um curso que integrava a Engenharia Mecânica com a Engenharia Eletrónica. E eu estava um bocado na dúvida entre a Engenharia Mecânica e a Engenharia Eletrónica e acabei por decidir por aeroespacial por misturar um bocadinho das duas. Rodrigo da Costa fez Erasmus na Holanda, esteve 6 meses na Universidade Técnica de Delphi, onde mais tarde acabou por tirar o mestrado e fazer um estágio na indústria aeronáutica na Alemanha. Depois de 15 anos na Airbus, a desempenhar vários cargos, surgiu a oportunidade de integrar a Agência da União Europeia para o Programa Espacial. Trabalhar para a União Europeia e trabalhar em serviço público sempre foi uma coisa que me atraiu, confesso, a experiência no privado foi muito importante, mas depois a certa altura quis passar para a parte pública e vim para a agência. Não vim como diretor, na altura vim como chefe do Programa Galileu, onde estive entre março de 2017 e outubro de 2020. Em outubro de 2020 até que fui nomeado diretor executivo da agência. Na agência, Rodrigo da Costa é o primeiro diretor executivo português, é responsável por gerir o Programa Espacial da União Europeia, onde trabalham cerca de 300 pessoas, apenas 4 são portugueses. A União Europeia tem um programa espacial, tem um programa espacial que é dedicado sobretudo neste momento a duas coisas mais importantes, uma é a observação da Terra, com o Programa Copérnico, e outra é a navegação por satélite, com o Programa Galileu, que são, digamos, as duas grandes atividades da União neste momento. Depois há outra área que está em expansão, que é a área das telecomunicações e das telecomunicações seguras por satélite. Portanto, estes são os três pilares fundamentais da, digamos, da presença da União no espaço. E, portanto, que é um espaço que é muito direcionado para a utilização no dia-a-dia. A navegação é o que utilizamos nos telemóveis, para posicionamento, também o que utilizamos nos carros, portanto, em muitas aplicações diferentes. A parte da observação da Terra também tem muita utilização concreta na meteorologia, na agricultura, na gestão das florestas, na pesca, etc. Portanto, é um programa espacial que é muito direcionado às aplicações, digamos, e à Terra. Menos, não é o programa espacial dos astronautas ou da exploração lunar, isso não somos nós que fazemos. Sobre a importância do espaço no dia-a-dia das pessoas, o Flaviense apresenta alguns exemplos. Os cidadãos europeus, neste momento, têm o espaço presente na vida deles, mesmo eventualmente sem se aperceberem no dia-a-dia, mas que gera muito valor. Através do telemóvel, por exemplo, como disse? Através do telemóvel, sim. Através do telemóvel, por exemplo. Qualquer telemóvel corrente. 50% das aplicações que têm instalada no seu telemóvel utilizam dados espaciais. Provavelmente sem saber, mas seja, por exemplo, o posicionamento, quando utilizam uma aplicação de mapeação, por exemplo, um Google Maps ou qualquer coisa do género. É com dados por satélite, imagens de observação da Terra, a ver um simples multimetrilógico é tudo feito com imagens por satélite, portanto tem um impacto muito forte no dia-a-dia. A agência está a desenvolver um projeto relacionado com as telecomunicações por satélite. A Europa está a criar a sua própria infraestrutura para comunicações seguras, que se chamará IRIS. 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 IRIS.